Uma das coisas que esses ilusionistas fazem em seus atos é usar o que se chama redirecionamento de atenção. Eles atraem a sua atenção aqui, enquanto isso pegam a sua carteira ali. Tenho que confessar que talvez eu tenha feito um pouquinho disso com vocês. Eu foquei tanto no tigre e no que o tigre fez e pelo que o tigre fez, mas a sua atenção devia estar era em Roy, o mágico. No dia em que Monte Cor, o tigre branco, o atacou e pegou aquele homem pelo pescoço e o fez sangrar, algo se passou logo em seguida. Enquanto ele era tratado à beira da morte no hospital, Roy, com muita dificuldade, conseguiu dizer uma coisa somente. Não machuquem o tigre. Pode ser apenas um caso de alguém que ama o seu bicho, num momento de compaixão, mas muito tempo depois o próprio Roy esclareceu o que aconteceu naquele dia. Não era um ataque, era um resgate. Como assim? Roy Horn explicou numa entrevista que os fatos foram assim. Ele teve um derrame cerebral e começou a cair. Monte Cor, o tigre, percebendo que algo ruim se passava com ele, fez o que um tigre faria para proteger os seus. O que que ele fez? Pegou pelo cangote e levou pra longe, que é o que ele faria com um filhote seu. Obviamente, a pele de um pescoço humano é bem mais fina do que de um tigre, então foi o suficiente para ele sangrar. Mas, diz Roy, o sangramento no pescoço aliviou a pressão arterial de tal maneira que o derrame não foi fatal. Houve sofrimento, houve sangue, mas em última instância não houve morte, porque não era um ataque, era um resgate. Claro, o tigre não entendia tudo isso. Mas quando Deus nos faz sangrar, se somos seu povo, nunca é um ataque. Sempre é um resgate. Naqueles dias, naqueles dias em que parece que o Senhor é contra você, como parecia ser contra Jó. Naquelas noites de oração solitária em que parece que até o Todo-Poderoso se tornou seu inimigo. Entenda, nunca é um ataque do Senhor, é um resgate. Talvez ele esteja te fazendo sangrar, eu não posso dizer todas as razões. Talvez seja pra te livrar da sua idolatria, talvez seja pra fazer você confiar mais nele, talvez seja pra te humilhar, talvez seja pra te lembrá-lo do seu amor, talvez seja pra te voltar pra Cristo. A gente não vai entrar aqui nos oráculos eternos de Deus se nem Jó entendeu o que ele passou, eu não vou entender tudo o que eu passo, mas eu já experimentei que o Senhor já me fez sangrar pra me livrar de mim mesmo mais de uma vez. E eu acho que já aconteceu com você também. Se não aconteceu, ainda tem tempo. Mas no que diz respeito ao Filho de Deus encarnado, quando Deus o fez sangrar na cruz, naquele palco de maneira espetacular, onde ele foi morto perante judeus e romanos, perante principados e potestades, perante o sol, a lua e toda a criação, muitos não tinham ideia real do que se passava. Muitos achavam que ali se tinha acabado a glória do Senhor. Naquela sexta maldita, muitos diriam, foi-se a glória do Senhor. O Filho de Deus morreu, mas era um resgate. Não um resgate perpetrado por uma majestosa fera do campo, agindo por instintos, mas um resgate que o rei dos animais, o rei dos anjos, o rei dos humanos, o rei de céus e terra, o rei dos reis, despido de sua glória, fez em nosso favor. Na cruz do Calvário, quando a luz do mundo se apagou, teria sido bem propício dizermos e acabou. Foi-se a glória. Agora que está tudo perdido, Deus veio ao mundo e a gente o matou. Mas você acha que o Deus, filho, permaneceria no exílio da morte? Claro que não. Porque mesmo quando parece que os inimigos do Senhor triunfaram, o Senhor tem um plano. Foi assim na montanha da caveira, quando parecia que a glória de Israel estaria perdida para sempre. Quando parecia que naquela transgédia sangrenta, a luz do mundo seria apagada para sempre. Mas Deus tinha um plano. Como Deus tinha um plano aqui, eu te chamo a continuar lendo a história. Mas a pergunta é, será que quando Deus leva seu filho à morte, ele tem um plano para voltar ou não tem? Seria sempre temporário. Parecia que a luz do mundo estava apagada, mas não era um ataque. Era um resgate. Sangrento. Mas suficiente para nós. Aleluia. Obrigado. 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 Obrigado.